Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamuitofácil.com O nosso site é especializado no ensino fundamental, ensino fundamental completo. A parte de aritmética e a parte de almas estão completíssimas. Álgebra e aritmética, completíssima. Exercícios propostos, muitos exercícios resolvidos, o importante, a teoria é completíssima. E um detalhe interessante, nosso site é totalmente gratuito. São mais de 200 páginas gratuitamente para que você possa estudar, pesquisar, o que você quiser e o tempo que você necessitar. Então você que está se preparando para o Enem, para vestibular, que está tentando uma escola técnica ou uma escola militar que está no ensino médio ou mesmo no ensino fundamental, você que está se preparando para um concurso público, gente, a dica está dada. Não deixe de visitar o nosso site gratuito, 0800, o nosso matematicamuitofácil.com Eu garanto a vocês que vai valer a pena. Retornando com nossas resoluções de questões, reforço de conteúdo, o assunto é divisibilidade e restos. Nós estamos focados em falar em restos de expressões, de macroexpressões. Aquelas expressões que a gente não tem como saber o valor, mas a gente tem condição de saber o resto desse resultado, o resultado dessa expressão, por um determinado número. Vamos ver essa aqui. Determine o resto que o resultado da expressão abaixo deixa ser dividido por 4. Agora é por 4. Vamos lá, gente. Vamos lembrar de divisibilidade por 4. Um número é divisível por 4 quando seus dois últimos algarismos, da direita, é claro, formarem um número divisível por 4. Vamos lá. Então, a mim não interessa. Olha só, a expressão está aqui. 72.563 elevado a 43 vezes 108.742 elevado a 47 mais 89.327 elevado a 45. Perfeito? Bom, esse 72.563 me interessa apenas dois últimos algarismos. É a partir deles que eu vou calcular o resto. Então, isso aqui se reduziu a quanto? 63 elevado a 64. O mesmo aqui no 108. Me interessa o 42 elevado a 47, claro, o sinal de vezes, e mais o 27, os dois últimos algarismos, elevados a 45. Perfeito, gente? Agora, vamos ver assim. Qual é o múltiplo de 4 mais próximo do 63 anteriormente? É o 60. Passou 3 unidades. Isso reduziu a 3 elevado a 43 vezes 42. O múltiplo mais próximo do 42 é o 40, né? Passou 2 unidades vezes 2 elevado a 47. E, finalmente, mais 27. O múltiplo mais próximo é o 24. Passou 3 unidades. 3 elevado a 45. Perfeito, então? Vamos trabalhar? Vamos ver? Olha só, agora vamos começar a brincar com esse expoente. Vamos distribuí-los, né? Decompô-los em fatores, né? De tal maneira que eu tenha alguma coisa amigável. Olha só uma coisa amigável que eu descobri aqui. Esse 3 a 43, olha o que eu fiz nele. Eu coloquei assim, 3 a 4 elevado a 10. 3 a 4 elevado a 10, isso é o mesmo que 3 elevado a 40. Mas é 43, então eu fiz 3 elevado a 40 vezes 3 ao cubo. Então, conserva a base 3, some 40 mais 3, 43. Perfeito? Tá? A gente vai ver que aqui a gente vai trabalhar e vai ficar muito mais simples o nosso problema. Vezes... Olha o que eu fiz aqui. Esse 2 a 47, eu coloquei aqui 2 ao cubo elevado a 15. E aqui já bateu um negócio fantástico, que vocês vão perceber agora. Daqui a pouquinho eu vou falar nisso, tá bom? O que vai acontecer aqui. E é de 2 elevado a 45 vezes 2 ao quadrado, para ficar o 47, né? 3 vezes 15, 45, mais 2, 47. 2 a 47. Perfeito? Mas, olha lá. 3 a 4 elevado a 10. Fiz a mesma coisa. E por que eu fiz a mesma coisa? O 3 a 4, gente. 3 a 4 é 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27 vezes 3, 81. E 81 deixa por 4 o resto 1. E aí me interessa. Esse é um resto amigável. Porque 1 elevado a 10 vai valer 1. Perfeito? E aí vai começar a simplificar isso ao máximo. Só que aconteceu um detalhe aqui fantástico. Quer ver só? Bom, eu já vi que o 3 elevado a 4, né? Isso vai me levar o resto 1. Então vai ficar 1 décima. Vezes 3 ao cubo, tá certo? Vezes 8 elevado a 15. Peraí, peraí. Agora pintou tudo. 8 elevado a 15. Gente, 8 não é um múltiplo de 4? Então se 8 é múltiplo de 4, você concorda comigo que esse produto todo eu garanto que é múltiplo de 4? Se eu multiplicar um número qualquer, tá? Esses fatores todos aqui por um múltiplo de 4, o resultado disso será obrigatoriamente múltiplo de 4. Então eu acabei de descobrir que esse grupo todo aqui, deixa por 4 o resto 0, eu posso descartá-lo. Vou trabalhar apenas com esse restante. 1 elevado a 10, que a gente sabe que é igual a 1. 1 vezes 3 à 5. Olha o que sobrou. 3 à 5. O resto eu já descobri que é múltiplo de 4. Eu estou envolvido agora somente no 3 à 5. Vamos ver o que a gente faz. Esse 3 à 5, olha só o que eu vou dizer aqui. Eu decompus ele da seguinte maneira. 3 à 4 vezes 3. Sabe por quê, gente? O 3 à 4 não é aquele que dá 81? E o resto de 81 por 4 não é 1? Então isso aqui vira 1. 1 vezes 3 dá 3. 3. Meu resto. Olha lá. Acabei de descobrir que o resto dessa expressão gigantesca, ao ser dividido por 4, me levará ao resto 3. Viu lá? Interessante é isso. Sempre que aparecer um múltiplo na história, toda gente, acabou. Todo esse número será múltiplo de 8 e, consequentemente, será múltiplo de 4. Não apenas de 8. É 8 elevado a 15, gente. Esse número aqui é múltiplo de 2 elevado a 45. Então você imagina 2 elevado a 45, né? Esse número aqui é um múltiplo de 2 elevado a 45. Claro. Então ele será múltiplo de 4. Perfeito? Então, gente, aí eu vou fazendo isso aos poucos. Agora, claro, eu poderia fazer isso de uma série de outras maneiras. Aí é a coisa da sensibilidade, né? De cada um de começar a desenvolver, distribuindo isso aqui. Então, isso que eu fiz é um caminho, apenas um dos caminhos possíveis. Eu teria uma infinidade de caminhos possíveis. Existe um outro caminho, que é um caminho mais difícil. Eu prometo que voltarei a falar isso, que a gente chama de expoentes estratosféricos, né? Expoentes gigantescos. Aqui é 43, a gente conseguiu desenvolvendo. Imagina se aqui fosse 3.850. Esse resto é um número tão grande, né? É um número gigantesco. Esse expoente aí, você... não tem jeito. E aí a gente tem outro caminho, que eu vou ensinar numa próxima videoaula. Não vou mexer nisso por enquanto, não. Tá bom? Mas a gente vai rever isso aí, com certeza. Gente, é isso aí. Uma questão que a gente viu, que a gente trabalhou e trabalhou, né? Direitinho, né? Aos poucos, com o jeito que... Volto a repetir. Esse é um caminho apenas. Não é o único caminho. Às vezes a gente fala assim, esse é o caminho único. Não existe isso. Matemática, a gente tem uma série de caminhos distintos para chegar ao mesmo resultado. E aí depende muito da individualidade de cada um. Cada um tem um método e cada um se adapta melhor àquele método. O melhor é fazer. Não, não tem isso. O melhor depende de cada um de nós, né? Cada um de nós é um indivíduo diferente, raciocina diferente, pensa diferente, tem uma maneira de fazer diferente. A gente tem que aprender a respeitar, né? As individualidades também na matemática. Gente, é isso aí que eles falaram. Professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamuitofácil.com. Fica daqui o convite para que os amigos visitem o nosso site. Por lá o amigo vai encontrar mais 200 páginas focadas no ensino fundamental. Par de aritmética, par de geometria, de álgebra, né? Aritmética e algemetria. Ainda temos pouco conteúdo. Vamos acrescentar mais esse ano. Nas aritmética e álgebra estão lá completíssima. Vale a pena a sua visita num site totalmente gratuito onde você fica livre para estudar o tempo que você achar necessário. Gostou da videoaula? Não deixe de se inscrever em nosso canal. Matemática é muito fácil aqui dentro do portal YouTube. Dessa maneira, você se inscrever em nosso canal, você poderá ser notificado toda vez que eu postar uma nova videoaula. Então se inscreva no nosso canal. Vale a pena. Eu garanto que vale a pena. É só você clicar nesse link. Esse link aqui, você clica nesse link, ele te leva uma página. Nessa página, quando você clica em Quero Me Inscrever, o YouTube lhe pergunta se você quer ser notificado. Queira ser notificado e a partir daí, toda vez que eu postar uma nova videoaula, o YouTube por e-mail comunicará a cada um dos senhores. Gente, é isso aí. Obrigado pelo carinho, pela atenção e até a nossa próxima videoaula.